Eu sou filha de Deus Eu sou filha de Deus Quem tomou Deus? Ninguém, quem tomou Deus? Ninguém Eu sou filha de Deus Eu sou filha de Deus Quem tomou Deus? Ninguém, quem tomou Deus? Ninguém Eu invoco a força do sol A força da lua E das estrelas Quem tomou Deus? Ninguém, quem tomou Deus? Ninguém Eu invoco a força do sol A força da lua E das estrelas Quem tomou Deus? Ninguém Quem tomou Deus? Ninguém Tudo eu hei de vencer Com fé e esperança Quem tomou Deus? Quem tomou Deus? Quem tomou Deus? Ninguém Tudo eu hei de vencer Com fé e esperança Quem tomou Deus? Ninguém Quem tomou Deus? Ninguém Viva o Mestre Viva o Mestre Viva o Mestre E Deus A Mestre Deus Teu E o Mestre Quem tomou Deus? Ninguém Vencer Viva o Mestre Salmo São Rafael Salmo Rafael, quem formou Deus ninguém, quem formou Deus ninguém, viva São Miguel, São Gabriel, São Rafael, quem formou Deus ninguém, quem formou Deus ninguém. Se inscreva no canal.